E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos fazer um teste bem engraçado Estão escutando esse barulho aí que aconteceu agora? Bom, eu estou próximo da casa do Trevor e depois que você termina o jogo, é um momento aleatório, uma situação aleatória, não acontece toda hora Mas isso é o Trevor bêbado jogando granada, certo? Ou seja, ele está usando uma arma, né? Granada é uma arma, é uma arma, se chama uma arma, não pode usar granada, certo? E o que a gente vai fazer galera? A gente vai trollar o Trevor aqui, de que forma, certo? Vamos chamar a polícia, sim, vamos chamar a polícia para o Trevor, velho, será que a polícia vai prender ele, mano? Não pode ficar jogando, pode ficar jogando granada? Nos Estados Unidos isso é normal? Pô, tá ligado que tem muita gente que atira lá, né? Inclusive tem fazendeiros, né? Que atiram, que tem armas e tal, lá você pode ter armas nos Estados Unidos Mas você pode ter granada nos Estados Unidos, cara? Eu não sei, eu estou com essa dúvida Bom, a gente está próximo, aí lá, ó Olha aqui Ó, como vocês podem ver lá galera, o Trevor está jogando granadas, certo? Doidaço, né? Ó, seguinte É, eu estou fazendo uma série de zumbi aqui no canal E eu coloquei a skin de zumbi no Trevor, tá? Então você pode ver que ele está, está diferente ali, ó Ele está com a skin de zumbi, tá galera? E eu não vou tirar essa skin, porque senão eu vou ter que tirar todas as roupas que eu coloquei, né? Você viu que eu estou fazendo uma sériezinha também De vida real E eu coloquei um monte de roupa Da Gucci, da Duty Cabana É, Nike E um monte de roupa aí, então Não vou mexer Na Na skin do Trevor Então, ó, ó Ele está bebaço e está jogando granada, ó Ó lá, ó Ó Nossa, essa skin é muito louca, mano Na moral Tem skin para os três personagens de zumbi, cara Ó lá, bebaço 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 Seguinte, o primeiro passo vai ser isso aqui, ó Deixa eu estourar para não morrer Será que ele vai explodir a moto dele? Vamos ver, vamos ver Ó lá, ó, ó Será que explode? Ah Que burro, velho O que colocar ali vai explodir, mano O que colocar ali vai explodir? Olha lá, explodiu Mano, não pode Tem que parar esse homem, cara Tem que parar esse homem Você já viram isso, galera? Depois do que você zera o jogo Você vem aqui Ele está tomando whisky E jogando Granades Então, é o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha lá o bombeiro, ó Explodiu O bombeiro já aparece Vamos ligar aqui para a emergência Para poder parar esse louco Que isso pode dar merda Pode matar alguém, né? Pode dar algum problema, né? Então Vamos chamar a polícia Porque Será que a polícia vai fazer alguma coisa, velho? Será que a polícia vai fazer alguma coisa, galera? Ah, o bombeiro ali, ó Olha lá, ó Vamos Vamos pegar esse carro do bombeiro e colocar aqui? Olha lá, olha lá Nossa, mano Vai dar ruim Caraca Ui, ui, ui Olha os bombeiros morrendo Olha os bombeiros morrendo Olha os bombeiros morrendo Olha lá, ó, 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 ó Vai morrer Sai daí Nossa, latou Ninguém prende ele Cadê a polícia? Não veio? Eu liguei para quem? Liguei para a polícia? Por que eu liguei? Mano, já estourou um carro de bombeiro Eita O cara me atropelou Que maluco Aí, 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 aí A polícia está vindo A polícia está vindo Ou é os paramédicos Vamos ver Só sei que eu vou colocar o carro de polícia ali, velho Tá doidado, tá doidado Tá loucão, olha lá, ó Tá loucão, ó Olha lá, ó Caraca, os paramédicos Vem cá, vem cá Aí Olha isso, olha isso Nossa, velho Cadê a polícia que não veio, mano? Vou ligar de novo Cadê a polícia que não veio? Cadê? Será que eu vou ter que chamar a polícia pra mim, velho? Tipo, ficar com uma estrela Pra vir uma polícia aqui Aqui, ó Polícia Não é possível eles não virem, velho Qualquer coisa, galera Eu chamo Olha o bombeiro lá Qualquer coisa Eu chamo a polícia pra mim, tá ligado? Fico com umas duas estrelas Quando os policiais chegarem aqui Eu... Olha lá, olha lá, olha lá Então... Sabe que essa câmera tira, mano? Ah, eu tô achando que essa câmera tira, hein? Olha lá o carro de polícia lá, ó O carro de polícia aqui, ó Aqui, ó Carro de polícia, carro de polícia Nossa Nossa Não dá nada pra ele, velho Tá pegando fogo na casa Não vou... Eu não vou tirar, ó Seguinte Seguinte Vou colocar aqui É... Serviço Vou chamar de novo E eu acho que aquela câmera acabou bugando, mano Acabou tirando a polícia que ela tava vindo Vamos lá Vamos chamar a polícia de novo, hein, galera Dessa vez eu não vou tirar dessa câmera Só quando eles chegarem perto Caraca, ele explodiu o carro de bombeiro Os paramédicos, olha lá Tão vindo Tão vindo Tão vindo É o bombeiro, velho Cadê a polícia? Bombeiro, os paramédicos A polícia, a polícia ali A polícia ali Caraca Vamos ver se eles vão prender Ali, ó Ali, ó Safada ali, ó Tá doido Tá maluco, polícia Ali, ali, ó Ah, sério, mano O cara tá jogando granada Olha lá, ó Ah, eu não acredito, mano Sério, eu não acredito A polícia não faz nada Ai, 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 ai Ninguém prende o Trevor, velho Ninguém prende ele Olha isso Ó Seguinte Vai vir um monte de polícia Certo? Ó Ah, agora ele correu Ué, mas a polícia tá comigo, velho Por que ele correu? Por que ele correu? Caraca, moleque Por que ele correu? Tá uma explosão do caramba aqui, maluco Bom, galera Sinceramente Explo... Ó Mas ficou bugada aqui a garrafa de uísque, ó Ele correu, mas por que a polícia ficou pra mim? Eu entendi, cara Bom, seguinte É... Não acontece nada, né Explodiu dois carros de polícia Olha lá os policiais, ó E tipo, não ficou com estrela, tá ligado? E se eu colocar pra mim O que que tá explodindo aqui, velho? Bom, enfim, galera O Trevor explodiu o carro dele Explodiu o carro da polícia Eu chamei a polícia A polícia não fez nada E é isso aí Não acontece nada Bom, espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um teste Mais um vídeo Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui! E aí E aí Obrigado.